Quem conhece o trabalho dos fiscais federais agropecuários também apoia essa causa. A criação da escola de formação e capacitação é imprescindível para o aprimoramento das atividades desenvolvidas pelo Ministério da Agricultura. Com a escola de formação, os fiscais federais agropecuários serão permanentemente capacitados para servir cada vez melhor a sociedade brasileira. Legenda por Sônia Ruberti